Fala pessoal, beleza? De volta aqui pra trazer aquele tutorial esperto pra vocês, porque vocês sabem que aqui no Arroba Vasquete, nesse canal, a gente traz dicas, traz o Quinta do Café, traz o Talk Show, traz aí conteúdo diferenciado, videoaulas, palestras e, claro, tutoriais. É isso mesmo, vocês pediram e estou fazendo isso. Então, pra você que está estudando aqui na Unifates, que você é aluno e tem que acessar o portal do aluno e precisa, qual que é a grande questão? Atividades complementares. Eu fiz o vídeo, vou deixar no final, explicando quais as atividades complementares e por que você precisa fazê-las, mas agora eu vou explicar atendendo a pedido de vocês aí que mandaram lá diversas mensagens no Instagram, nos comentários do vídeo anterior. Então, eu vou trazer esse vídeo ensinando vocês tanto a postarem as atividades complementares, como é que você sobe essa atividade complementar, protocola ela lá, e também vou ensinar pra vocês como você verifica as horas que já foram aceitas. Lembrando que assim que você protocola, não vai ser na hora que vai aparecer as horas, vai depender de um tempinho ali pra ser aprovado e aí sim aparecer no relatório das suas horas complementares. Então, gente, fica essa dica desse tutorial e quero explicar isso pra vocês aqui nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, né, gente? Não tá inscrito, não acredito. De deixar o like maroto, de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Aproveita daquela navegada aí na descrição, todos os links que você precisa aí, gente, Telegram, WhatsApp, site, o outro canal de cultura pop que eu tenho, que é o Vaz na Minha, isso mesmo, gente, segue lá. Tá? Temos aí três cursos, se você precisa de hora complementar, o professor Fábio tem cursos aqui, gente, são meus cursos da minha empresa que estão aqui disponíveis. Um de HP12C, o outro pra você aprender a mexer com a calculadora de uma vez por todas de maneira muito objetiva e muito bem explicada. Temos aí um de Marketing Digital e Tráfego Pago pra você que quer iniciar nesse mundo e entender como isso funciona. E um de Marketing Político. Cada um deles 20 horas e tá com um voucher de desconto escrito aí na descrição, que é o Vaz na Minha 40. Entra ali, você vai ter desconto e o curso vai ficar super barato pra você, gente, é isso mesmo. Então aproveita essa deixa aí que eu coloco pra vocês. Quer ajudar o canal? Seja membro do canal, apoie esse canal cada vez mais, a gente vai trazendo cada vez mais conteúdo novo pra vocês. E na descrição também eu deixo pra vocês o LivePix pra quem quer incentivar e apoiar esse canal. Beleza? Mas sem mais enrolação, vem comigo e vamos entender então na prática como é que funciona essa questão de protocolar e verificar as horas complementares. Pois muito bem, pessoal. Pra você fazer o protocolo dos seus certificados de atividade complementar e verificar quantas horas você tem, você precisa acessar o seu portal do aluno. E quando você acessa o site da Unifatesse, unifatesse.edu.br, automaticamente você tem aqui em cima o botão Já Sou Aluno, onde você pode clicar em Portal do Aluno e ir direto. Ou também, às vezes você tá navegando no site, aqui embaixo tem o botão Ensino à Distância e você pode vir aqui em Portal do Aluno, ok? É no Portal do Aluno que você faz isso, beleza, gente? Cliquei aqui. Eu espero aparecer a tela onde eu coloco a minha matrícula, ou seja, o meu RA, o meu registro acadêmico, e a senha que eu uso pra acessar meu ambiente. Então, eu vou colocar aqui a minha matrícula e vou colocar aqui a minha senha. E vou acessar aqui o meu portal do aluno. Bom, gente, agora que eu acessei o portal, tranquilo, eu vou aqui em cima, procuro aqui nos botões na opção Protocolo, beleza? Eu clico no botão Protocolo e venho aqui na opção, ó, aqui embaixo, Entrada de Requerimento, tá bem aqui. Feito isso, eu vou selecionar agora aqui, ó, o tipo de requerimento. No meu caso, gente, que nós vamos fazer a quarta opção aqui, ó, é Certificado de Atividades Complementares EAD. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir pra mim o regulamento das minhas atividades complementares. Tranquilo? Eu vou descer a tela e vou chegar aqui na opção Dados da Solicitação. Eu vou escolher a modalidade. Nesse caso, gente, é certificado que fizer protocolar, então você coloca a extensão do ensino e extensão. Pesquisa é apenas se você colocou um artigo científico numa revista ou por aí afora. Então, eu vou colocar Ensino e Extensão. Feito isso, ele vai subir aqui porque o sistema faz assim. Eu vou descer de novo e eu vou lá colocar qual é a espécie. E você vai escolher a que melhor se encaixa e eu vou colocar aqui que é Cursos Extracurriculares que eu estou fazendo. Beleza? Coloquei. Ele vai subir de novo a tela. Eu volto lá de novo. E eu vou colocar a data de início e data de término que eu fiz essa palestra, que eu participei desse curso, desse evento. Detalhe, gente. Então, eu vou colocar se é no mesmo dia que acabou, é a data de início e de fim, é a mesma. Vamos supor aqui que começou no dia 1 de 1 de 2024 e terminou no dia 10 de 1 de 2024. Beleza, gente? O ano letivo, eu vou colocar que é 2024, 1 ou 2 ou 3, depende do que é o caso aí. E a carga horária, gente. Vamos supor que fosse 20 horas. Eu vou vir aqui e colocar 20 horas. A descrição é o título do que você fez. Está no certificado que você tem, tem o título lá. Então, vamos supor que for palestra, não sei o quê, curso de não sei o quê. Aqui no meu caso, vamos supor, vou colocar o nome simbólico, tutorial, atividades complementares. Beleza, gente? Nas observações aqui, eu vou colocar qualquer observação que você quiser. Não precisa colocar se não quiser, tá? E eu venho em continuar. Feito isso, gente, ele vai abrir essa tela onde ele tem aqui a opção, incluir anexo, certificado de atividade complementar. Ele tem um botão, uma palavra anexar. Eu clico em anexar. Ele vai abrir a tela onde eu posso escolher o arquivo que eu quero anexar. Eu vou vir aqui e vou escolher o arquivo. E eu vou dar aqui, abrir, ele vai anexar o arquivo. Feito isso, eu anexei o arquivo, lembrando que ele pode ter no máximo 25 MB, tá, gente? Cuidado com isso. Eu vou gravar o arquivo aqui. Feito isso, ele fala que foi incluído com sucesso. Uma dica que eu dou para vocês é vir aqui embaixo no salvar e confirmar para salvar o protocolo. Salvar para você saber que você protocolou, qual é o número desse protocolo. Ele vai ficar salvo aí para depois você poder conferir se está tudo certo. Bom, gente, é assim que você protocola. E agora eu quero verificar quantas horas eu tenho. Lembrando que quando você protocola, não é na hora que aparece lá. Demora porque alguém vai ter que aprovar esses horários, essa carga horária suída, porque vai ter que ver esse certificado que você protocolou. Então eu venho aqui agora, gente, em acadêmico. Clico no botão acadêmico. Terceira opção de baixo para cima, atividades complementares. Cliquei aqui, pronto. Ele já vai puxar. Como eu não tenho nenhuma, não mostra aqui. Mas todos os protocolos, todos os seus certificados que forem aceitos, vai aparecer aqui a carga horária aceita e o total de carga horária que você já tem. Simples assim, gente. Agora você sabe como é que protocola e como é que verifica quantas horas você tem. Beleza, gente? Bom, galera, eu espero que essa dica tenha ajudado vocês a entender de uma vez por todas como é que isso funciona. É bem simples, né? Seguir o passo a passo aqui, não ter erro. Assista aí quantas vezes foram necessárias. Compartilhe com a galera nos grupos de vocês. Às vezes tem gente que não sabe fazer isso. E agora estou aqui explicando. Fiz questão de fazer esse vídeo para ficar mais fácil e mais claro para vocês. Beleza, gente? Fica aí, então, aquele abraço no coração de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri